Colette tá ajudando Mandy na loja, então ela se lambuda de chocolate e diz para Mandy Qual é o próximo passo? Mandy diz para ela Você pode evitar de sorrir assim? Colette ignora ela e só continua lambendo o chocolate Mandy só diz Ah, não importa Pei que Coringa está atrasado para o trabalho, então ele decide entrar pela janela, então ele tira o sapato Quando ele entra pela janela e pula, ele cai bem descalço no levo que Bonnie e Nito estavam brincando Ele está sentindo muita dor e ele diz Tem crianças aqui, não grite, continue sorrindo